Olha Jesus descendo, já posso sentir a sua presença se movendo Esse é o bom perfume, o cheiro suave tá tendo Com meia dos dois a sua presença eu tô querendo Vem que impetuoso sim, olha Jesus descendo Vem, vem, vem me atirar o saco em você Deixa que eu possa acontecer, tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar também, não podia fazer muita pressão Mas eu vou ficar na tua mão, se você quiser não pode ver que eu há demora E pra te dominar, virar tua cabeça, eu vou continuar te provocando E pra escondar, dar a volta por cima, não vou parar pra te ver virando Tem minha maldade, tua vontade, chega em costas em mim Mas eu quero ver que tá aqui, eu acho que sim Vem, vem, vem me atirar o saco em você Deixa que eu possa acontecer, tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar também, não podia fazer muita pressão Mas eu vou ficar na tua mão, se você quiser não pode ver que eu há demora E pra te dominar, virar tua cabeça, eu vou continuar te provocando E pra escondar, dar a volta por cima, não vou parar até te ver virando E pra escondar, dar a volta por cima, não vou parar pra te ver virar E pra escondar, dar a volta por cima, não vou parar pra te ver virar E pra escondar, dar a volta por cima, não vou parar pra te ver virar E pra escondar, dar a volta por cima, não vou parar pra te ver virar E pra escondar, dar a volta por cima, não vou parar pra te ver virar